Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, o ano vai se acabando, é um momento de encontro das famílias, de renovação de esperanças, mas nós não podemos deixar de falar dos presentes de Natal do presidente Bolsonaro, que nesse final do ano resolveu fazer algumas maldades. A maior delas, sem dúvida alguma, é o fim do DPVAT, o seguro obrigatório para acidentes de trânsito. O fim do DPVAT, na verdade, é desatender a população mais pobre, o pedestre que é atropelado, o ciclista que é atropelado, o motociclista que na maioria das vezes são jovens, pobres, que utilizam as suas motocicletas para fazer transporte por aplicativos, ganhando uma miséria. Esses vão estar desassistidos, sem nenhum tipo de seguro, a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Essa é a medida que toma o governo Bolsonaro. Além disso, resolveu tomar outras medidas, como por exemplo, deixar de contar o tempo do afastamento por acidente ou por doença, quando a pessoa está coberta pelo INSS, deixa de contar esse tempo na média de cálculo da aposentadoria. Para quê? Para rebaixar ainda mais o valor da aposentadoria. Mas não para por aí. Eles querem mais. Estão deixando também, na medida chamada verde e amarela, de considerar o acidente no percurso entre a casa e o trabalho, o trabalho e o casa, como acidente do trabalho, o que faz com que as pessoas deixem de ter a estabilidade no emprego durante o período de recuperação. São maldades como essa, pequenas, mas importantes na vida das pessoas, que esse governo toma. Para atender o sistema financeiro, disse que ia baixar a taxa de juros do cheque especial, mas ao mesmo tempo, instalou uma taxa para que a pessoa, usando ou não usando o cheque especial, acima de R$ 500, vai ter que pagar para o banco. Vai pagar para o banco, mesmo que não use o cheque especial. Ou seja, provavelmente os bancos vão ganhar mais ainda com o cheque especial do que ganhavam quando a taxa de juros era maior do que 8%. Esses presentinhos de Natal do Sr. Bolsonaro têm que ficar na memória do povo brasileiro, porque a memória do povo brasileiro é uma memória de quem está piorando de vida. A gente está vendo as pessoas venderem latinha para poder comprar pão, as pessoas tendo que viver debaixo das pontes e dos viadutos. Em São Paulo, debaixo dos viadutos do Rodoanel, já estão morando milhares de pessoas. E eu tive com o ministro Osmar Terra, semana passada, reclamando que as Bolsa Família, para esse povo, não estão sendo liberadas mais. Porque o governo não conseguiu fazer alteração no Bolsa Família para expandir o atendimento. Sob o comando do Ministério da Economia do Sr. Paulo Guedes, só se atende os banqueiros e não se atende o Bolsa Família. Bolsa Família, provavelmente, para o Sr. Bolsonaro, é atender a sua própria família, atender os próprios interesses familiares, como ele sempre fez em toda a sua vida. E é por isso que, nesse final de ano, em que nós aqui, da bancada do PT, da oposição, queremos nos solidarizar com o trabalhador, com a trabalhadora brasileira, com aqueles que vivem do seu esforço, do seu trabalho, e que a cada dia que passa, são cada vez mais explorados, mais oprimidos por um sistema econômico cruel, onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A esses, nós desejamos um Feliz Natal e desejamos que o ano que vem seja um ano de muita luta para reverter essas injustiças. Concedo a palavra ao deputado Marcelo Ramos, que está na tribuna. Já passo a vossa excelência. Agradeço.